É inegável que a Escola Crescimento tenha a equipe de profissionais mais capacitada em tecnologia do nosso estado e que a cultura digital é um dos pilares que alicerçam o nosso trabalho, já que desde 2012 a escola investe em formação docente e em cultura digital. Já são oito anos de um trabalho direcionado aos professores, que perpassam pelas temáticas de plataforma educacional, plataformas educacionais adaptativas, ferramentas educacionais Apple e, mais recentemente, a utilização de programas, complementos e extensões da Google for Education, além de ensino híbrido.